Vamos lá né rapaziada, estamos aqui no Switch Bonanza Dice rapaziada Vamos entrar de novo né rapaziada, deu aquele bugzinho lá ó, agora voltou de novo aqui normal Já pegamos aqui os scatterzinhos normal, primeira vez jogando isso aqui hein galera Primeira vez, 10 giradinhas, bora lá né Vamos lá, pam 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 pam, ó 8x já pegamos ali Hum, parece ser bacaninha galera, parece ser bacaninha Cadê o trezentão pra nós, vamos lá, cadê as conectadas, cadê as conectadas Ixi rapaziada, só 6 giradas Quando começa assim vocês estão ligados né tropa Hum, só 8x, manda mais multiplicador, ó 10x, boa Boa, mais 6x ali, manda mais, manda mais, boa rapaziada Eu acho que aqui já recuperou hein tropa, pega mais Nu, aqui já recuperou, não tem como, não tem como, nossa senhora, você tem 5 mil tropa 5 mil já de começo, vou perder pra um jogo véio desse rapaz Você tá maluco? Vou perder pra um jogo véio desse? Ah, você tá maluco? Ah, você tá de brincadeira rapaz Vou perder nada rapaziada É uma forrinha atrás da outra Se liga Se liga minha tropa, se liga Não, aí tropinha Não, o que vocês acham cara? Não que o mano espiga entra, o mano espiga ele Estraçalha né Vamos entrar agora um baixinho aqui de mil e... Mil e duzentos, vambora Se não dá bom, nós já metemos o pack Você já tá ligado como que é essas paradas rapaziada Vocês já estão ligados como que é essas paradas Não forrou, mete o pé Entendeu? Forrou, fez a boa, mete o pé rapaziada Eu já fui muitas vezes E fiquei jogando e se lasquei Pega mais um, pega mais um scatter Pega mais um scatterzinho rapaz Nos pegar mais um scatterzinho dá muito bom Pega, 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 pega mais um Vou dar mais 5 giradinhas vai Que isso hein menininha, tá mão de vaca hein menininha Tá louco menininha da grana A menininha do bufunfa tá mão de vaca Não, não, 25x ali A menininha tá mão de vaca hein tropa Rapaz Rapaz Três giradinhas só Duas giradas Hummm Ó, deu bom aqui hein tropa Se pegar, nossa, se pegar mais multiplicador Pega mais Mais multi Boa Boa, 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 boa Deu a boa, deu a boa Falei pra vocês que deu a boa Tem mais contas giradas ainda Mais um aí Já era tropa, já era Foi de base, tá? Vamos tentar mais um aqui Foi de base, tá? Vamos tentar um de 400 Vai Ali pegou, foi de base Já não vai no original tropa Relaxa Relaxa Eu acho que eu não vou jogar no original hoje não tropinha Esse aqui tá show de bola Depois não vai pra outro aí Não Esse aqui tá muito gostosinho de jogar velho Vamos, cadê as conectadas hein? Cadê? Começou desse Ixi Hummm Começou daquele jeito, cara Começou daquele jeito Hummm Não sei hein cara Não sei, não sei, não sei Ó, já deu ruim Já deu ruim já tropa Não, a menininha já deu ruim pra nós Que é isso menininha? Que é isso menininha? Vamos fazer a boa, né? Vamos fazer a boa, né menininha? Vamos fazer a boa, vai Pode brincar assim não, rapaz Não, você tá doida? Vamos, vai Não pode brincar assim menininha Você tá maluca? Vamos começar a não fazer a boa 3x ali Ela manda muito multiplicador tropa Ela é boa hein Ó, pegou Pegou mais 5 giradas Pegou mais 5 giradas tropa Em vez 3 escatorzinhas ali ó Os escatos é esse martelo tropa Pra quem não sabe Ó Pegou mais 5 giros Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Continua Continua conectando Ah, você para de conectar, velho Aí é complicado Hum Manda a menininha Manda a menininha Manda a menininha Pega o azulzinho aí Ó, boa Manda a menininha Cadê a menininha agora? 100x pra nós Bora, rapaz Bora Que vim vai dar bom, uai Que vim vai dar bom Tem quantos? 8 giradas Hum 8 giradas Dá pra fazer a boa né menina 8 giradas Dá pra você fazer a boa né Ó Manda mais giro Manda mais multiplicador Na verdade Mais multiplicador Vai 12x ali ó Beleza, beleza Nada mal né tropinha Foi de 400 Então sim Falta mais 100zão aqui Dá boa Sai de um negocinho bom Hum Ó, 50x Que é isso? O que é isso? Você tá maluco? 5 2 giradinhas só Ah, você ia pegar Ah Me poupe menininha Me poupe menininha Não Não Me poupe né Me poupe né Me poupe né Menininha Aí você tá brincando demais Vamos Vai Mais um scatterzinho Pra nós Cadê? Não mandou nem mais um scatterzinho Pra nós Tinha que ter mandado Aí ó De multiplicador Só os pequenininhos Só os pequenininhos O que que acontece Se eu vim só multiplicador hein rapaziada Impossível né 44 Azul aqui Verde Verde Pega o verde Nossa Não pegou o verde O máximo é 100x Ai 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 Amarelo 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 Boa Verde Verde Azulzinho Dá pra pegar o azulzinho Também Nossa Tropinha Vamos no originalzinho Lá então Que nem tava aquele dia né Vamos pra lá Eu vou dar uma tacada Naquele lá Pega o rosa Rosa Boa Rosinha Vou dar uma tacadinha Naquele lá Minha tropa Não Você tá doido Que assis Bonanza Tá maluco Minha tropa Não Não Dá não Meu rapaz É doido Rapaz Vamos ver Que dá uma tacadinha Então De 1.200 Vai tropa Vamos dar essa tacadona Aqui tropa Tem que dar bom Aqui nessa tacada Tem que dar bom Nessa tacada Se não dá bom Aqui Ai 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 Só 12x Que beleza Eu vou tentar dar um max Win aqui também Tropa Sei não Sei não Bora tentar dar um max Win aqui então Vamos lá 45 de bet Seja o que Deus quiser Se deu bom Deu bom Se não dá bom Ele vai fazer o que Minha tropa Vamos tentar Boa Olha ali Nossa Tem que conectar Meu amiguinho Tem que conectar Meu amiguinho Vamos Vamos Vamo meu amiguinho Vamo meu amiguinho Vamo meu amiguinho Cinco giradinha Você vai fazer isso com nós não Né rapazinho Não Faz isso com nós não Rapazinho 800 só Pegou de 4 contas aqui 4 mil Foi 4 mil 3 giradinha Vai Fortalece nós Meu amiguinho Pelo menos na ultimazinha Vai cara 100x ali 100x ali Velho Você desperdiçou 100x Meu mano Poxa tropinha Aí ó Fiquei zangado Hein velho Nossa velho Não Dá certo não Tropa Você tá maluco Negócio Falta daquele Pra ele brincar Com a nossa cara Ainda Fazer chacota Com a nossa cara Como que falam Palhaçada 100x parou lá Na ponta Poxa Eu podia ter parado Naquele que não estava Aquele tá muito bom Tropa Aquele lá Tá muito bom Isso aqui tá Meca O que eu entrei Primeiro tá muito bom Fui fazer bobagem Fui fazer palhaçada Não Vamos ver o que vai dar Se eu vou quebrar a banca Se foi um Um final trágico Ah não Vamos ver Vai que pega Vamos ver Vou até Última usada Da banca Vai que pega Vai que pega Vai que pega Vai que ele pega Pra nós Se mandar o girão Pra nós É fazer a boa Hum Oh manda o giro Manda o giro Pra nós Manda o girinho Pra nós Ali vai 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 Uma coisinha Vai Vai faltar Dois pirulitinhos Dois pirulitinhos Velho Nossa senhora Dois pirulitinhos Pra mandar a boa Vai Continua 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 Meu amigo Continua Meu amigo Manda o giro Rapaz Manda o giro Manda o giro Vai Vai Se pegar o giro Aqui com essa Betzinha Vai dar bom Tropinho Lá faltou pouquinho Pra dar bom Cara Muito pouco Pra dar bom Só não deu bom Por conta Daquele negócio Né tropa Vocês viram lá Que deu né O primeiro Tá bom demais O primeiro Recomendo Joga com responsabilidade O primeiro Recomendo Tropa Vai Continua Continua Conectando Continua Continua conectando Vai 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 Não pode parar De conectar Não pode parar Não pode parar Tem hora que vem faltando um pirulitinho Vai 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 Não pode parar 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 Continua 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 Manda o giro 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 Vai Manda o giro 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 e continua 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 cara manda o giro para nós o ar meu parceiro bora meu parceiro e sem girar de nada hein velho nada nenhum negocinho da hora aí eita meu amiguinho você enroladinho hein cara você é o mais enroladinho que tem né e se é o carinha mais cabe enrolar que tem né e vamos fazer o seguinte rapinho vamos e vamos dar ontem tá último aqui boa vai deu bom deu bom não deu bom não tem o que fazer né galera não tem o que fazer né galera é o jogo que tem que fazer a boa cara se o jogo não quer fazer a boa não vai ficar chorando não velho e vamos lá tem que fazer o que né velho você não quer mandar você que só quer pegar não vai fazer o que né é a vida ó e é a vida tropa é a vida a vida nos ensina e e e e e e e o negócio aconteceu aqui no último tropa e o primeiro tá muito bom então pensa que eu só me lasquei mas esse tropa eu vou ficando por aqui até a próxima tem que mostrar realidade mesmo para vocês ganhou até que mostrar para eu ter que mostrar é isso mesmo se inscreve no canal até a próxima e que Deus que queira que na próxima mais fogo planeta nele né tropinha valeu fui e até mais galera